E aí Parheri Para um like na live Hã? Para um like na live Eu também já likei Obrigado Para um like com outra conta Inicio da rodada Negativo Ei Mesma equipe E aí É New Dark Já eu to colando no Vanguard Estou terminando de dourar As ML Mas essa aqui já pega diamante e pestilão em todas as ML Pô mulher Vai faltar tudo tático e SMG Pegar... Muito bom 158 voltou pro meta E aí Sérgio Salve Voltou não? Você é doido? Ela é usável Mas não que ela tá no meta Se o Ayrin falou pra mim É a verdade absoluta Não é não A equipe bravo venceu A equipe bravo venceu Ainho falou tá falado Exatamente Inicio da rodada Falou o que eu queria ouvir Então pra mim é a verdade absoluta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fui Mas eu fui matar o cara da janela Passou a granada na frente Acertei a granada Eu fiz isso Eu tinha recuperado uma cena dessa Foi na Grey Hammer ainda Primeira vez Eu fui acertar o tecna em você Eu mirei certinho Só que a nade tava na frente Aí você não morreu Moral, primeira vez que eu for uma peça da granada me atrapalhar, mano. Primeiro kill. E aí, Charleston. Ah, é você no outro time. Me acosta aí, cara. Meu Deus. USB de novo Eu queria poder jogar, mas eu me acidentei de moto Faz o que? Ué, sério? Aham, caralho mano Vou colocar a mão toda fodida O que você fez? Quem foi o chefeu do que lhe fechou enquanto você entregava lanchinhos É, perto da UPA ali, perto do hospital É uma rotatória Fato de novo pra caralho Peraí, peraí, peraí 3 HP, mano A bomba foi plantada Seu jogo não está entrando desde cedo? Ué, vai estar bugado Só falar já Com a borracha Início da rodada Tinha uma rotatória lá Já tava freando pra... Passar na rotatória, né? Aí veio um cara louco atrás de mim de carro, véi Tras de... Peguei e tirei um pouquinho pro lado Pro lado tinha aquela sartaruguinha E... As pistas, sabe o que é? Mudava o turno no meio, fio A porra, né? Voei, voei por cima da moto Cai de peito de novo Meu Deus Aí minha mão tá tudo roxa Tá ao lado Tô com o peito doendo E o maluco vazou A bomba foi plantada O maluco foi embora, véi Nem saber, filha lá, f*** Tinha não Se eu levantava Sacava o 3 oitão Dava 5 tiros no carro dele Rapaz, eu perdi Eu... Se eu tivesse com o 3 oitão Eu tinha perdido Eu perdi até as coca que eu tava carregando Ah, mano, que crime, véi Coitado as coca O cara tá ali, o cara tá bem tabaco O cara tá contando as coca Mano, você tava com o lanche O lanche foi pro caralho, né? Não me enganam, véi Vamo a matar Vamo a matar Vamo a matar Vai não? Vai Vai com a hora de acabar ainda Vai acabar o guys Atrasa a live? A live ta atrasada Rapaz, vai ficar com dois anos de delay Fez eu um round e eu to no outro já Toda hora eu to red no clutch Vou te enganar Eu não boga esse vídeo Ah mano, o que ta fazendo um cara na boca do Duto e outro... Meu Deus Tô vendo não Olha o mano, é nóis Não tem time mano, meu Deus Ele era sua mira Ele era sua mira First kill Ele era murky atingido Ele era sua mira Ah O cara morre tudo mesmo O cara morre tudo mesmo Quitou dois do meu time O cara morre tudo E aí E aí E aí E aí O cara é muito bom? O cara é bom, mano. A bomba foi plantada. Espanca? É, até dói, mano. Dói muito. A equipe bravo venceu. Eu não, né? Espanca o meu time também. Aqui embaixo. Aí é conflito, né? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. A bomba foi plantada. A equipe Alpha venceu Início da rodada STG, UGM e KG AR só STG UGM e KG KG também AR KG também AR Pra mim ela parece uma Humber Eita Eu quero adorar Eu quero adorar primeiro as AR Pra pegar diamante O Zombies Aquele diamante é muito bonito O Gold também é mais bonito Ah, tenho visto o Nano usar o Gold Sei lá, esquisito É que o Gold não é bem Gold né É vermelho Não é Gold, é um vermelho É um roxo ai, quase é um roxo Início da rodada É um roxo Peraí Neo Pra tua felicidade vira cosméticos de corpo inteiro Peraí Virar né, quer dizer Vira Peraí Já saiu o Bizu Ah esse jogo só traz porcaria pra dentro dele Mais do que já tem Deixa eu ver o Bizu E aí Se falar que vai dar Que vai dar aquele novo Hauser Que vai dar o Ubi A Harlequina e F7 Coisas de permanente ai Eu não vou Eu não vou me Me surpreender Raven de verão, Viper de verão Lynx de verão Aí vai vir versão cosmética Max de verão Hannah de verão Mika de verão É tudo de biquini? Aham Eu de 2013 gostaria Peraí 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 Inimigo atingido Peraí 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 Praque Perdi Que O KB Alpha venceu! Aí você foi previsível demais, né cara? Salve Lorde! Início da rodada! Nada não, esqueci o que quer falar. O que quer falar? Beleza! Tiro certo! Eu vim granada de melancia, mochila de resgate, massa de droga de perna. Que bom! Granada! A equipe Alpha venceu! É, ia pegar no machado, mano. Início da rodada! É, ele achou que ia ficar de fall lá. Nossa, olha a marcação do cara, velho. A equipe Bravo venceu! Tem uns caras que tem que ser estudados, mano. Vermelido no rumo. Regimento, rapaz Nino CRs. COCO? A casa! Se inscreva no canal